Bom, e eu vou falar agora a respeito da maior apreensão, das maiores apreensões, acredito que recorde. Tiago Melo vai me confirmar essa informação, a apreensão de cigarros aqui no estado do Piauí. Atenção, Tiago Melo ao vivo traz os detalhes pra nós. Tiago. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Aconteceu em Piracuruca, já na madrugada de hoje, terça-feira, os policiais em patrulhamento, não foi imposto, então durante a madrugada a guarnição estava a postos, levantou-se a suspeita, foi feita a verificação, no início uma tentativa de abordagem, na verdade porque o caminhão tentou se evadir, mas os policiais conseguiram conter e fizeram essa apreensão, que é a maior dos últimos dois anos, material avaliado em quase um milhão e meio de reais. A gente passa a conversar aqui com o inspetor Basílio II, é o superintendente executivo da PRF no Piauí, e a quem a gente deseja uma boa tarde. Bom, o que levantou suspeita por parte da PRF e houve realmente uma tentativa de fugir? A PRF investiu fortemente num trabalho de inteligência e tecnologia. Então, houve um trabalho de inteligência que culminou com a indicação da suspeição desse veículo, então, a partir daí, os policiais conseguiram realizar a abordagem e a prisão de dois envolvidos nesse crime. Ele fugiu no caminhão ou ele tentou fugar a pé? Ele tentou se evadir com o veículo, mas os policiais conseguiram abordá-lo e fazer o encaminhamento dos envolvidos à Polícia Federal. A informação é que duas pessoas teriam sido conduzidas à sede da delegacia da Polícia Federal. Por que? Quem era essa outra pessoa? Os policiais identificaram que havia dois veículos envolvidos nessa atividade criminosa. E a partir daí, fizeram a condução de um homem de 48 anos que conduzia o caminhão e um homem de 36 anos que conduzia o automóvel. Era uma espécie de escolta? Eles trabalham, há um levantamento nesse sentido, eles trabalham em mais de um veículo dando apoio nessa prática criminosa. Os indivíduos relataram de onde traziam, na verdade, essa carga, qual seria o destino? Ficaria mesmo no Piauí algum indício nesse sentido? Ainda não há essa informação sobre origem e destino. Há uma indicação de que esse veículo vinha da região norte do estado e possivelmente para ser entregue essa carga aqui em Teresina. Mas ainda é um trabalho de levantamento e vai ficar a cargo da Polícia Judiciária. Superintendente, a gente tem visto de forma recorrente apreensões de cargas de cigarros contrabandeados aqui no estado do Piauí. Aquela rota ali na região norte do estado pode se considerar uma das principais de entrada aqui desse tipo de material? Na verdade, existem várias rotas, né? Aquela também é uma rota que pode ser considerada, sim, na trabalho de fiscalização e prisão desse contrabando de cigarros. O encaminhamento que foi dado a essa carga e vai haver uma investigação posterior? Sim. Após a apreensão dessa grande quantidade de cigarros, a maior dos últimos dois anos que a PRF fez aqui no estado do Piauí, esses envolvidos e os veículos foram encaminhados para a Polícia Federal em Parnaíba. E a partir daí, eles acompanham o inquérito policial para que haja as investigações por parte da Polícia Judiciária. A carga deve ser destruída? Sim. Pelo contrabando, a Polícia Judiciária dá os devidos encaminhamentos de destruição desse material apreendido. Muito obrigado, inspetor Basile, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Joelson.